Tem tarefa com o formador arranha de governador, então tem um ênfase sobre grande no aspecto do desenvolvimento econômico de Aruba, crescimento de inversão na Aruba, criação de emprego e também criação de um de três pilar econômico para Aruba. Tem a quadra do desenvolvimento econômico, nós tomamos como responsabilidade para chegar em um programa de governação para 2013 e 2017 para fazer uma inventarização de projetos importantes que também tem um impacto na economia, na criação de emprego e na outra oportunidade no futuro. E nesse aqui, seguro, seguro, resaltar o projeto de mudamento de UAF, de contêiner para a barcadera, aumenta a nossa própria com a APA e nós temos uma vista general do projeto aqui, é um projeto de 123 milhões de florins, com o trabalho de repartir 40 milhões de inversões na APA, com a carga e responsabilidade para a construção, a renovação, a ampliação de UAF de barcadera fora do local que se chama Academur-Biden-Lama, e trabalham em uma situação de enanação da responsabilidade da APA, e, para o qual trata, trabalham fora do Academur-Bimpadê, que a área é uma área atrativa, sólida, uma infraestrutura adequada para um UAF de contêiner moderno, junto com o creme novo, tem a responsabilidade, segundo o contrato entre a APA com o ASTEC, e a responsabilidade do ASTEC, para essa aqui, o acordo preparado, para o ano de 2004, para o mês de 2005, tanto a APA e o ASTEC, para o UAF de contêiner, para a operação. Mas, por isso aqui, tem um trabalho importante para o trabalho assim, simultaneamente do APA, como se prepara a parte da APA, e o ASTEC, a parte da ASTEC, e o governo, a parte da parte da governança, com o UAF de contêiner, e, em todo caso, a parte do Green Corridor, que está fora do drive-in, bem bom, e o ringueiro, também está lá, para a operação, com a mobilização de contêiner, trucks, fora da área de barcadeira, bem só, e, em caminho, com o nosso sistema, em momento, aqui, é seguro, seguro, lota um reto demasiado grande, e a infraestrutura, aqui, e, agora, é, muito clara, também. Inversões grandes, com o nosso queiro, tem um impacto, muito positivo, na nossa economia, na entrada do governo, sobre a Inversão, aqui, para criar, entrada na adicional, de long-belastings, inconstante-belastings, winds-belastings, não tem site-effect, inversão de 123 milhões, mas, eu vou imaginar, o mês, é spin-off, a empresa, com a forma parte de construção, a forma parte de entrega de mercancia e conhecimento, para realizar o projeto, não, aqui.